Oi meus amores, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Soares e hoje eu vim conversar um pouco com vocês referente sobre a minha cirurgia bariátrica. Tem algumas pessoas que estão me perguntando, Dani cadê você? Gente, eu tô sumidinha aqui do canal, porque eu ainda tô no processo ainda de fazer os exames. Aqui ó, tem uma pastazinha aqui nas minhas mãos aqui. O processo é muito devagar e eu tô naquela fase de fazer os exames para dar início às consultas ainda, né? Então meus amores, não vai ser agora que vou fazer essa cirurgia, né? Eu também fui pega de surpresa, que eu achei também que era de imediato, mas não. Então assim, tem algumas de vocês que estão perguntando por mim, né? A Jussara também, ela tava perguntando, Dani, cadê você? Amiga, eu tô bem, tô aqui. Eu tô no processo aqui ó, de fazer uns exames, já fiz exames de sangue, já bati o hetero, o eletro, a ultrassom e domingo agora dia 8 eu vou fazer a ultrassom venosa. E o meu exame de sangue deu uma leve alteração na minha tiroide e vou passar ainda pelo médico, pelos médicos ainda, porque não são só um. Eu tenho vários médicos para antes de fazer a cirurgia, vários processos ainda a ser feito, provavelmente, com certeza, né? A minha cirurgia só vai ser ano que vem. Então meus amores, é como eu estava falando, né? Eu tô gravando aqui pro canal e pro outro aplicativo, né? Então com certeza vocês vão ver eu cortando de vez em quando, é porque eu tô gravando pra aqui e pro outro aplicativo. Então meus amores, assim, quem tá no processo que fez o pedido pela bariátrica, pelo SUS, não desiste. Realmente o processo, né? Dos exames, as rotinas dos exames são cansativos, realmente. E como eu havia falado, eu ainda vou passar ainda pelas consultas da nutricionista, pelo psicólogo, cirurgião, dentista e o último é o endocrinologista que vai me liberar e eu tenho que pegar o laudo de todos esses médicos pra tá fazendo minha cirurgia. Ainda falta ainda fazer essa venosa, né? A ultrassom venosa. Tá faltando fazer endoscopia ainda, que são só esses dois exames. Então assim, meus amores, o processo é lento, o processo é devagar e é cansativo. Não desistam, tá? Porque muitas das vezes realmente dá vontade de desistir, dá vontade de parar o processo no meio do caminho. Mas eu sei que a vitória é certa, eu não vou desistir, eu vou permanecer, porque eu tô tendo apoio de muitas pessoas. E é isso, meus amores. É que o vídeo é só mesmo pra poder atualizar vocês o que tá acontecendo. Não posso tá gravando dentro do hospital, não posso gravar pra vocês consulta, mas vou tá sempre atualizando vocês aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já curta, se inscreve e compartilha. Gratidão a todos. Beijos, meus amores. Gratidão pelo carinho. Até o próximo vídeo.